Fala galera, aqui quem fala é o Thiago, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal Esse vídeo aqui é a parte 13 galera, quem não viu a parte 2 aí tem a parte 1 e a parte 2, beleza? Entra aí no meu canal aí, quem não me segue já segue aí galera, beleza? E veja aí a parte 1 e a parte 2 Então rapaziada, eu arranquei aqui o cabeçote aqui E aqui eu já, já dá de ver mais ou menos o que precisa fazer galera, para poder eliminar aquela fumaça Beleza? O que vai ter que fazer aqui galera, é o seguinte, eu estava observando aqui galera, olha Vou mostrar para vocês aqui ó Vou pular de lá que dá de ver melhor galera Não dá de mostrar nesse pistão do meio, vou botar aqui no pistão da beirada para poder ver Deixa eu dar um giro aqui galera, para subir o pistão para cima Que eu quero mostrar para vocês aqui o que eu estou falando Subiu galera, subiu, está em cima Então galera, aqui é o seguinte Deixa eu deixar a chave no lugar, olha, repare aqui bem galera, olha Vocês estão vendo aí, olha, repare aí para vocês verem Essa aqui é a chamada folga galera, que dá no pistão Se deu essa folga aqui meu amigo, não adianta você querer trocar anéis que não resolve galera É perder tempo e jogar dinheiro fora, olha Desmontou, olha Não sei se vocês escutam bater, mas vocês desmontou, deu essa folga aqui pessoal Olha, chega e está do lado assim, um tac 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 quando eu faço assim ó É porque vocês não estão escutando, mas ó Ele faz tac 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 do lado Então é o seguinte rapaziada Deu essa folga, não adianta trocar anéis que não vai resolver Se vocês botar anéis aqui, vai fumar a mesma coisa Muitos casos aí fica pior do que já está, entendeu? Então se você não for encamizar galera, não adianta querer trocar anéis Não vai resolver jogar dinheiro fora, beleza? Vou mostrar para vocês aqui o cabeçote rapaziada como é que está Então aqui, traduzindo aqui Essa camisa aqui eu vou remover Vou ir para a retífica com ela Quero ver o que dá de fazer aqui, se tem como encamizar, se não tem E se der de encamizar, eu quero ver se eu tiro essa folga aqui galera Porque esses pistão aqui é muito difícil de achar Então essa folga que você está vendo aqui ó Que deve ser aqui, algum décimo aqui de gasto da camisa Ou do pistão, o que acontece? Eu vou levar para a retífica, vou pedir para tirar essa folga aqui Na camisa, mandar encamizar Esse é o meu plano né, mandar encamizar E tirar essa folga aqui ó Na retífica, beleza? Para deixar o pistão justinho aí, sem precisar de eu trocar o pistão Porque esses pistão já estandei pesquisando e não acho E os anéis também, não acha Eu quero ver se eu vou adaptar de outro aí Porque... Mas eu também quero dar uma olhada em outro site aí galera Vou poder ver se eu acho Olha o outro lado aqui rapaziada ó, aqui dá de ver melhor ó Escutar aí galera, essa folga aqui O que acontece? Os anéis trabalham assim ó, rodando Então o que acontece? Se ele está com essa folga aqui Os anéis sempre vai ficar alinhado e vai ficar passando o óleo Ele não vai fazer a vedação do óleo aqui dentro da camisa Beleza galera? Os anéis pode estar bom que ele não faz a vedação Porque ele por causa da folga Ele não pode existir essa folga Os anéis que trabalham rodando aí dentro aí ó E aqui rapaziada, o cabeçote aqui ó É o seguinte Reparem para vocês verem aqui ó Que está tendo um passamento de óleo também aqui rapaziada ó Passando óleo pelos retentores de válvula ó Entendeu? O que tem que fazer aqui ó Tem que desmontar aqui Fazer uma limpeza aqui geral E fazer assentamento de válvula E trocar os retentores de válvula E dar uma limpeza nesse cabeçote Desentupir tudo aqui pessoal Olha como é que está entupido ó Tudo isso aqui está entupido Olha só Então agora o processo aqui é limpeza Tirar essa camisa aqui e levar na retífica Para poder dar uma retificada nela aí Ver o que tem que fazer Eu vou desmontar ela para poder ver o que dá de fazer aí Vou na retífica ver se tem alguma ideia a respeito Mas aí se não tiver jeito Nós vamos dar um jeito aí nesse trem aí Sei lá Faz esse trem aí de concreto Fura um outro trem chapa no lugar aí Mas sem andar não vai ficar não E eu vou cortar essa fumaça aí Porque essa fumaça aí é feia demais Tá mano Se eu dar uma acelerada esse trem Solta esse tufo de fumaça aí Não dá nem vontade de sair não Beleza galera Essa é a parte aí do vídeo aí Peço que gostou aí galera Já se inscreve aí Se tiver aí alguma dúvida aí Galera deixa nos comentários aí Alguma curiosidade E às vezes se está com a sua também Nesse mesmo problema aí Esse vídeo aqui é mais para dar aí alguma dica Para quem está mexendo Aqui galera Quando vocês for tirar o cabeçote aí O que acontece aqui Tem um parafusinho aqui ó Bem atrás Você tira os parafusos tudo aqui ó O cabeçote não quer sair Você vai ver tem um aqui ó Só tirar o dali Beleza galera É isso aí Peço que gostou Se inscreve E fui E aí E aí